Porto a Morte Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar De soltar a minha voz e te louvar Vou sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Vou me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei E ainda que tirarei Minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Por teu Santo Espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sente explosão Te adorarei Te adorarei, Senhor mais uma vez Te adorarei, fui chamado pra adorar Então adorarei, sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei, Senhor mais uma vez Te adorarei, fui chamado pra adorar Então adorarei, sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Estai no DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Estai no DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu te adorarei Amém.